Claudio, cara, eu erro, aí quando eu vejo eu fiz merda. É, eu só gravo em Claudio. Eu só gravo aqui no local, pra garantir. O negócio de Claudio vai pegar, mas eu não confio não. O Bruno teve um infarto ali agora. É, dependendo da nuvem, eu acho que tá certo, eu não confio. Não sei, tá certo.